Oi gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma review? Vocês estão gostando? Lembra de deixar aqui no comentário. Hoje a review é da Louis Vuitton. Bora descomplicar? Oi gente, tudo bom? Então, hoje a review é da Louis Vuitton, mais surpresa da sandália modelo Birkenstock da Louis Vuitton. Acho que vocês já estão familiarizados com o tanto que essa sandália, especialmente agora na pandemia, virou assim sucesso de venda em várias marcas. A minha, eu comprei aqui no Brasil mesmo, aliás, aqui no Brasil a gente tem a grande vantagem de você poder parcelar suas compras. Uma realidade que não existe no exterior, mesmo se o seu cartão de crédito aceite, ele não vale, esse tipo de compra não é válido para o exterior, ok? É uma questão de política de cartão de crédito e não política da loja, tá gente? Ele vem com dois dust bags, o que eu amo. O dust bag da Vuitton feito em uma sarja de algodão muito, muito macio, com esse cadarço em azul, com a bainha feita. Esse tipo de detalhe mínimo são coisas que a gente deve observar na hora de identificar o verdadeiro e o falso. Vem uma dust bag para cada um, o que é muito bom. E aí a gente parte para a sandália. Toda vez que você for comprar alguma coisa da Louis Vuitton, lembre-se de pedir na caixa. Eu uma vez, eu fui comprar na Champs-Élysées e a moça falou, a senhora quer na caixa? Eu falei, não, não quero na caixa, a senhora quer na caixa. Eu não quero na caixa, a senhora quer na caixa, porque a senhora não viu a caixa. Falei assim, ah, então tá, então eu quero na caixa. Muito bem, a senhora quer na caixa. E realmente ela tinha toda a razão de ter discutido comigo. Olha, a caixa vem com o mesmo cordão do dust bag. Mesma cor, de azul. Vamos ao que interessa. A sandália. A sandália é feita, produzida na Itália. Tá escrito aqui na sola. Lembrando, gente, que a Louis Vuitton tem uma base na Itália, no Vêneto, onde eles produzem, acho que é em Fiesodártico, onde eles produzem os sapatos deles. A fivela em dourado, eu já andei muito com essa sandália, já peguei muita poeira com essa sandália. E esse brilho da fivela nunca saiu. Então, realmente vale a pena. Agora, se é banhado a ouro, se é de verdade que é banhado a ouro, se não é, esse tipo de coisa, eu não tô lá pra fabricar pra saber. O que eu sei é que não sai o brilho, ele não fica opaco e é sempre bonito assim, como se fosse novo. Eu já bati muito chão com essa sandália. Ela não ficou marcada, como vocês podem ver. Eu usei sem meia, suou de verdade os meus pés. Então, pra dizer que a qualidade é excelente. As tiras, elas não alargaram e nem começaram a soltar aqui. O que também é muito bom, elas são forradas por dentro. Isso é uma coisa muito interessante. Se vocês observarem, é difícil de ver. Aqui por dentro, o pês ponto, ele é um pouquinho... Não sei se é aquém ou além, mas ele não é na mesma altura que o forro. O que faz com que não machuque os dedinhos, assim, né? Sabe quando vai arranhando na linha? O meu pé é muito, muito fininho. Então, ele fica cheio de bolha e cheio de machucado por qualquer coisa. Aqui não, ele é forrado. É muito, muito confortável. Agora, se você comprar pensando que depois laceia e toma forma do pé, não é verdade. Ela se mantém, eu não guardo ela com aquele papel de seda que geralmente eu guardo meus sapatos. E pra vocês verem, olha, eu tenho ela há mais de dois anos e uso bastante, como eu disse, e ela não se deformou. O que que a gente pode falar contra? Ela não é flexível, gente. Olha a força que eu tô fazendo com o dedo. Ela não é flexível por nada nesse mundo. Então, realmente fica difícil subir e descer a escada. Você fica meio que nem pata, sabe? Plec, 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 porque ela não dobra. Outra coisa também, vocês estão vendo que ela tá gasta, isso aqui é o gasto dela, tá? Não é sujo. É porque quando ela gasta, ela vai tomando a cor do couro. Eu limpo meus sapatos pra guardar, porque eu guardo o sapato em caixa e ela pode dar fungo se você não limpar. Aí, o que que acontece? Aqui por dentro, diferente da Birkenstock, você não tem aquela sensação de que tá fazendo, como diz a Birkenstock, um colchão pros seus pés. Uma coisa que abraça seus pés. Não. Ela é anatômica? Sim. Você sente um conforto? Sim. Mas não sente maciez. Aquela coisa, ai, que colchãozinho, amorteceu meu pé, que ótimo. Não tem. Tá? Ela é X, qualidade confortável. E isso, olha, como eu falei. Então, toma cuidado. Andei muito na rua, mas não tem aquela sensação de colchãozinho do tênis, evidentemente, é uma sandália. Em termos de beleza, eu acho bem bacana, porque a monograma, ela surpreende, é uma peça de assinatura, mas que traz essa modernidade. Então, eu acho que ela vai muito bem pra qualquer hora do dia, qualquer hora do dia, eu realmente digo qualquer hora do dia, porque você chega à noite, você põe um terno preto e você coloca uma sandália dessa, você causa aquele impacto surpresa. E surpreender na moda é tudo, né? Por isso que eu também resolvi comprar essa sandália Birkenstock, modelo Birkenstock da Louis Vuitton. E, ah, uma coisa que vocês sempre pedem pra mim, olha como vem aqui na palmilha a marca da Louis Vuitton. Ela vem com o Rzinho em cima de marca depositada, tá? Isso, quem vir isso e pensar, ah, mas tem uma bolotinha em cima, não é a bolinha do I, ela tá entre o V e o U, ela é a original. Ok? Deixa eu só pra terminar, que vocês também perguntam. Ela não vem com nenhuma numeração na tira, viu, gente? Aqueles numerozinhos, ah, vem sim. Nessa tira da frente, vou ver se, aqui, olha, Yogi. Tá dando pra ver? Vai, peraí. Nessa tirazinha da frente, tem uma numeração. Bem escondidinha. Tá vendo? É tanto diminutivo que daqui a pouco eu vou ficar falando que eu fiquei igual a Rita da panelinha. Olha aqui, nos dois pés. Pra quem, eu tô fazendo isso porque é muito importante, muitas pessoas me perguntam como reconhecer o original. Tô vendo ali. Né? Tá tão bem que eu tô vendo até a unha descascada. Ai, que horror. Eu fui... Enfim. Gente, desculpa aí, né? Ah, eu vou guardar. E... Isso. Nem sempre a gente tem produtos super pra fazer, mas esse, eu acho, bem assim. O que eu diria? Fashion pandemia? Um beijo. Parar de fazer e falar besteira. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui. Até a próxima review. Tchau.